Bom, essa ideia, a proposta do plebiscito, ela vem crescendo bastante no Senado. E tanto isso é verdade que a imprensa tem tocado muito no assunto. E eles, os golpistas, têm dito que o golpe seria antecipar as eleições. Esse é que seria o verdadeiro golpe porque isso é algo inconstitucional. Pode até não estar previsto na Constituição, mas a partir do momento em que a gente... em que nós estejamos tão envolvidos numa crise assim tão profunda e que nós não temos saídas à nossa frente, então nada mais justo, mais correto, mais legal do meu ponto de vista do que você buscar a saída na própria população. Então o plebiscito é visto com muito bons olhos. Agora, para que ele se viabilize, a gente não tem dúvida nenhuma. E os senadores já estão percebendo isso. Eu posso citar aqui o exemplo do senador Cristóvão Buarque. Ele tem percebido que com o atual governo, essa possibilidade não prospera. Porque o atual governo chegou com um objetivo muito claro. Ficar até 2018 para aplicar uma agenda política, econômica, social, que um governo eleito democraticamente não teria condições de aplicar. Então isso começa a cair a ficha também dos parlamentares. Então essa questão do plebiscito para a gente é um orgulho muito grande, que foi o PCdoB o primeiro partido de forma unitária a levantar essa proposta, essa saída que vem crescendo bastante nos movimentos populares e sobretudo no âmbito dos senadores. E a gente está trabalhando muito. Nós temos lá uma... assim como eles, só que eles trabalham de forma diferente, prometendo cargos, o que também depõe contra eles. Porque o Michel Temer, antes de assumir interinamente, provisoramente, dizia que ele tinha que assumir para acabar com essa politicagem, com esse sorteio de ministérios entre partidos políticos. E que absurdo que é isso. E que ele faria um governo técnico, um ministério técnico enxuto de alto nível. E qual foi o ministério que nós vimos que ele fez? Tudo de senadores, deputados federais, presidentes de partidos. Muitos deles envolvidos na Operação Lava Jato. Então é lamentável. É lamentável a gente ver, por exemplo, agora, um general de exército, de reserva, dirigir a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. É lamentável. É lamentável a gente ver a extinção de um único ministério que ela já tinha englobado os três. Um ministério que trata mais das minorias, dos direitos da pessoa humana, que era o ministério das mulheres, da igualdade racial e dos direitos humanos, ser extintos e todos esses segmentos virarem puxadinho do ministério da Justiça. É lamentável isso, não é? Mas, enfim, então a proposta do plebiscito avança bem. E, no nosso entendimento, pode ser o diferencial na hora da votação. Porque nós estamos ainda alguns bons dias até o julgamento final. E, durante esses dias, muita coisa externa pode acontecer. Externa ao Senado Federal pode acontecer. Porque a gente está vendo uma mobilidade dessas operações de combate à corrupção, assim, num ritmo nunca visto. Antes na história do Brasil, né? Não é uma operação. São duas, três por dia. Não é por mês, por dia. Então, muita coisa pode, externa, pode influenciar na decisão dos senhores parlamentares e também na opinião pública. Então, o nosso objetivo lá, apesar de sermos minoria hoje, na comissão, inclusive, mas eu creio que, se a gente for fazer um balanço, eu acho que nós cumprimos bem o nosso objetivo. São dois. Primeiro, é tentar reverter os votos. E reverter os votos. E, segundo, é desmoralizar a tese do impeachment. Comprovar com fatos objetivos que isso não é o impeachment. Isso é um golpe. Você veja o próprio articulista, o extremamente respeitado no Brasil inteiro, Hélio Gaspari, tem dito isso com todas as letras. Isso não é um processo. Porque ele não possui os elementos de um processo. Então, não é um julgamento legal, por mais que tenha um rito constitucionalmente previsto. Então, esse é o nosso objetivo. E isso vai fazer o seguinte. Nos ajuda muito na conquista dos votos, para o lado da presidente Dilma, a favor da democracia e contra o golpe, por um lado. E, por outro lado, lhes coloca numa situação extremamente delicada. Porque, se eles chegarem ao fim e ao termo de todo o processo com número suficiente para retirar definitivamente a presidente do poder, eles vão ter que levar consigo o carimbo de que ajudaram e promoveram um golpe branco parlamentar no Brasil. E ficarão, sem dúvida nenhuma, marcados na história do nosso país, como aqueles que feriram de morte a democracia.